Vem então me dar essa Nerf, eu quero brincar com ela, eu vou te dar uma... Não, não, ela é minha, ela é minha, eu vou te dar nada. Eu vou tacar a facada em você, eu vou cortar suas pernas. Eu vou te dar tiro, sai fora, sai fora, sai fora. Para o Izinho, para ele não ficar maluco, você vai cortar com seu irmão. Ah é, é, e ele não deixou brincar com a Nerf dele. Tá, mas tá por isso, você vai cortar ele, você ia se sentir mal, como é que você ia fazer pra curar isso depois? Ah, eu ia tacar guspe, não sei, alguma coisa assim. Você ia tacar guspe depois de cortar ele, não, dá isso aqui pra mim agora, o Izinho. Ai meu Deus, pai, e a Nerf? Não, não, a Nerf você divide aí com o teu irmão, divide com o teu irmão também. Não, eu vou dividir em... Ai viu pai, dá a faca de volta, dá a faca de volta pra eu cortar ele. Não, 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 ó, vamos brincar, fora tem a garfoa, tá bom? Eu não quero as balas da Nerf, o que eu vou fazer com ela sem a Nerf? Ô, divide com o teu irmão também. Eu vou dividir em nada, eu vou olhar pra brincar. Vai ficar de castigo. Ai pai, eu tô com muita raiva do Fernando, ele não deixou brincar nunca com as coisas dele. Ah, vamos brincar lá na gangorra, olha aqui, aqui fora, tem uma gangorra que eu botei aqui pra vocês. Vamos brincar aqui, ó. Não, eu tô de mal do Fernando. Ah, você tá de mal comigo, Izinho, para de graça, meu. Ah, ô Fernando, por que que você não deixou brincar então com a Nerf? Só um pouquinho? Só, só, brinca aqui, ó. Aê, uuuh, agora sim. Tá feliz, agora o Izinho? Tem, tem, tem. Ah, mas essa aqui não é a Nerf legal, só. Tá vendo, né, pai? Você tá vendo? Ah, o Izinho. Não, mas essa Nerf não é aquela que sai um monte de tiro, pai, não é? O Izinho. Ele desprejou a minha Nerf, pai. Ó, eu não quero vocês saindo daqui de perto, tá bom? Tá bom, pai. Vai lá. Ó, fica ali brincando na gangorra, eu tô aqui, tá bom? Qualquer coisa eu tô ali em cima no quarto, tá bom? Tá bom, pai. Ai, ai, eu vim. Que cuido. Eu vim, Nath. Jai, jai, gangorra, gangorra. Nath, vem aí, João. Oi. Oi. Deixa eu falar um negócio pra você. Não gosto de brincar de gangorra, não. Também não, assim, né? Não gosto de negociar. Isso, coisa porgaria. Ó, eu tenho uma ideia. Você sabe que o vizinho ali é bem sinistro, né? Eu sei, ele é bem doidão, olha ele, olha ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, cara esquisito. Olha a perna dele. Eu vou dar um tiro nele, eu vou dar um tiro nele. Olha, olha, você viu na mão dele? Não, não, não. Para, filha. Que tiro? Meu Deus, você viu o tamanho da corredora na mão dele? Eu não sei, é só nós que vêm essas coisas que o papai nunca vê. É, quando conta pra ele, ele fala que a gente tá doido. É, quando a gente conta as coisas, ele sempre fala. Ó, eu tenho uma ideia. Olha, ele tá olhando pra cá, de novo. Ele tá olhando, ele tá olhando, ele tá olhando. Ó, já sei. Vamos tentar conversar com ele uma alguma vez? Vamos, vamos chamar ele pra brincar na nossa gangorra. Não, 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 eu tenho uma ideia. Sabe que isso é uma coisa que ninguém resiste, Fernando? Ah, Minecraft. Não, hambúrguer. Vamos dar um hambúrguer pra ele, porque a última vez ele ficou muito brabo com nós. Mas ele já tá muito gordozinho, você quer matar ele? Não, não, ele é gordo porque ele come bastante, se ele come bastante ele tem fome. Mas ele não deve ter aquele negócio lá, chamado tia, tia Beth? Não é tia Beth, é diabetes. Mas ele deve ter, né? Tá, tá, não tem não, não tem não. Eu tenho certeza que não, ó. Vem cá, vem lá. Vai matar ele. Aqui, ó, tem hambúrguer. Tem, eu vou pegar os outros pra nós. Aqui, ó. Só um pra você. Aqui, ó. Aí, eu quero comer. E um hot dog pra você também. Tá, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, certeza, certeza. Vamos chegar bem de boinha, tá? Só vamos dar uma olhada antes do que ele tá fazendo, né? Vai que ele tá fazendo alguma coisa sinistra. Ó, ó, ó. Tem uma ideia. Vem, então, gaste, gaste, gaste. Vem. Vai gastar? Eu vou, eu vou deitar. Não, não dá pra ir deitado. Vem, desgastado. Eu vou ficar deitadão. Ai, Vem, então. Vem. Eu vou ficar deitadão, hein. Ah, então. Ó, tá bom, eu vou aqui. Não, 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 não mexe aí, ó. Olha aí nessa janela que eu olho nessa. Vai, 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 vai. Deixa eu ver. Nossa senhora. É. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Eu tô vendo ele. O que você tá fazendo? Ele tá em cima do relógio. Meu Deus. Eu tô vendo. Ele é muito doido. Detardado. Ele fica pulando pra lá pra cá. Tá, meu Deus. Ele vai viajar. Ele vai viajar. Calma, calma. Vamos bater na porta. Vai, vai, vai. Vem cá, menina. Vem cá. Meu Deus do céu. Agora é a hora da verdade. Nossa, o papai vai ficar muito brabo se ele vir. Ele não vai ver nada. Ele deve tá vendo o futebol lá. Sei lá que ele faz. Vamos bater então. Vizinho. 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 Ai, que que vocês querem? Meu Deus do céu. Ô, vizinho. Olha. Fala você, vizinho. Eu sei que da última vez a gente foi muito mal, né? Que a gente foi, que quebrou ali um pedaço do seu carro. Mas a gente tem uma coisa pra se redimir aqui. Né? O que? É, primeiro, mas antes a gente tem um... Fala logo. Tá bom, toma aqui, ó. Um hambúrguer pra você. Nossa, eu adoro hambúrguer. Miam, 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 miam. Agora tchau. Ah, ô, pera. Eu ia fazer uma pergunta pra ele. Eu ia perguntar se ele tem diabetes. Sim, então. Ele, ele, ele só comeu hambúrguer e falou tchau. Deixa eu não te falar, vizinho. Não mesmo. Nossa, agora eu te... Ah, eu vou espionar ele mal um pouco. O que ele faz? Meu Deus. Ó, 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 ó. O sabe que eu descobri noite passada? Vem cá. O que? Mas a gente tem aqui do lado. Uma escada pra subir no treinado. Nossa, mas... Mas se a gente caiu, gente, é louco? Não caiu, eu sou bom esse negócio. Ó, eita, pega. Calma, calma. Ó, vai. Tá bom, vamos tentar a briga aqui. Mas se a gente cai, a culpa é sua. Ó, ó, ó. Pode vir. Pode confiar em mim. Confia. Ó. Cuidado, só escorregar pro lado. Aí já é. Aí, mas a gente morre. Tá. Ah, é morre nada, é uma caixinha aqui suave. Tá, olha aqui. Olha, ele gosta de ver as estrelas. Ô, ô, Fêndrom. Espera, vocês sabem que ele sempre escolhendo pra gente, né? Eu acho que ele usa isso pra ficar olhando nóis na nossa... Olha lá, é bem diferente. Fêndrom, não tá... É, não tá mirando pras estrelas. Tá mirando pra aquela janela lá, ó, nossa. Sim, pro nosso quartinho. Meu Deus, ele é muito doido. O que será que ele tá planejando? Hum, será que ele quer roubar? Ai, meu Deus do céu. Calma, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vem, 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 vem aqui, ó. Aqui. Meu Deus do céu, eu acho que ele quase viu a gente. Meu Deus, que susto. Ai, meu corajão, meu corajão. Que lugar que é esse? Olha o que é de computador. Meu Deus do céu, tem que trabalhar muito hoje. Ai, esse robô não fica pronto sozinho. Meu Deus do céu. Ai. Ai, esse robô aqui vai ser legal. Ai, meu Deus do céu. Tudo planejado, como? Eu vou dar um tiro na cade. Não, não faz nada. Ai, eu gosto muito de trabalhar vestido de vaca. Hã? Estilo de vaca? Melhor, ele colocou uma cabeça de vaca. Ele é muito doido. Melhor. Ai, vou lá tomar um gole de água. Ô, Vindo. Eu acho que ele anda doendo pra baixo, não é possível. Por causa que ele viu eu, mas não viu eu. Foi por muito pouco. E se a gente quebrar os computadores mesmo? Não, não, não. Ele é muito doido. O que é esse negócio de energia? Olha essas máquinas. Olha que legal. Vamos pegar pra nós. Esse daí nós brinca. Não, não, não. Calma, meu. Eu estou com muito medo. Calma, ó. Eu vi um negócio muito sinistro aqui. Olha esse negócio roxo. Olha ele vendo. Nossa, aparece aqui. Olha esse negócio de golpe de fogo. É o Charizard. Nossa, cadê? Eu vou atirar. Não, não. Vai queimar tudo de suas armas. Calma, está muito quente aqui. Nossa, estou suando. Calma. Ô, Vindo. Vamos meter o pé aqui que esse vizinho vai acabar pegando nós ainda. É, vamos embora aí. Imagina se ele pega a gente e leva pro nosso pai e já era. Ah, o problema não é esse. Você viu as armas que ele tem? Imagina se ele usa em nós. Hum? Mas está estranho aquele lá. Lógico que está. Ele é muito sinistro esse cara. Tudo em ele é estranho. Ó, tem uma ideia. Vamos dar mais uma espionada aqui em volta. Tem uma janela aqui, ó. Ele não está na cozinha. Eu nem consigo enxergar a janela. Olha a altura disso aqui. Só dá um espuro, ó. Olha só. Tem uma janelinha aqui que dá pra ver, ó. Opa, opa. Meu Deus. Meu Deus, tem um monte de coisa ali. Tem uns robôzão. Nossa, tem uns robôs ali do Power Ranger. Nossa, ele gosta de brinquedo, eu acho. Ou é algum progresso. E aquela, tá vendo uma armadurinha aí, ó? Tô. Nossa, vamos descobrir onde que é esse lugar? Pois sim, vai dar ruim. Vai dar ruim e a gente vai ficar de castigo de novo. Não, não, não. Olha, olha. Olha, olha. Que diazinho bom pra tocar uma guitarra. Olha, olha. Ele está tocando a guitarra, deitado. Olha, olha, olha o céu. Ele é louco. E olha, tem um quadro dele ali. Meu Deus. Calma. Ele está tocando. Por que ele está tocando a guitarra ali? Eu não sei. Nossa senhora, ele não para. Tá. Ele está ali. Então a gente tem que tomar cuidado. A hora que ele sair dali, a gente vai parar. Tá. Pois sim, eu tenho uma ideia. Vamos chamar ele pra jogar Guitar Hero. Hum, não dá certo. Pera, cadê ele? Ele sumiu? É? Ele sumiu. Olha, eu tenho uma ideia. Vamos pro quarto dele. Ai, eu vi ele. Calma, calma. Frente, conte, 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 conte. Ele está no quarto. Eu vi, eu vi uma coisa gigante ali. Ele está com uma coisa gigante na mão. Meu Deus. Espera. Cuidado. A gente tem que esperar. A gente sai do quarto. Tomara que ele vá para a cozinha. Por causa que, meu, a gente... Nossa, que missão, filho. Eu estou com muito medo. Eu vou embora, gente. Calma, calma, calma. Hum, eu quero mais um burger. Nossa, ele estava com uma hormona na mão. Meu Deus, eu estou com medo. Não, não, não. Gente, eu não trouxe minha bombinha de asma. Não, não, não. Você vai vir comigo. Vem, vem, sobe aqui no quarto dele. Meu Deus do céu. Você não vai descer agora da nossa missão, não. Vem, vem, vem. Vai, vai, corre, 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 corre. Nossa senhora. Tá. O que é esse quadro aqui? Hum. E aí, não sei. É um quadro de uma... Ah, tu lhe... Nossa. Eu quebrei o quadro. Meu Deus do céu. Ai, ele passou por ali. Meu Deus, meu Deus. Calma, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, meu Deus. Fecha a porta. Tá. Ele passou por ali. Se ele vê o quadro fora do lugar, ferrou. Nós temos que ver as coisas que tem aqui antes. Hum, calma. Hum, eu peguei uma coisa que tem que ver. Ele sempre vem aqui, eu acho. Vai, vai, corre daqui. Calma. Vem no quarto dele antes. Vamos puxar o guarda-roupa dele. Vem, vem. Aonde que é o quarto dele mesmo? Eu não sei. Não é ali, mas não é ali. Aqui, aqui, ó. Vem cá, vai, vai. Nossa senhora. Tá, vamos puxar aqui no guarda-roupa. Meu, meus co... Ah, meu Deus. Vamos meter o pé aqui. Achei um negócio legal. Por quê? Achei um negócio legal. O que você achou? Corre, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu não sei nem o que é. Peguei isso daqui, ó. Nossa senhora. Se ele tá sabendo que nós pegamos essas coisas, ele vai ficar muito brabo. Mas ele não vai saber que foi nós. Se a gente ouvir um grito, ele vai ser descoberto. Ah, meu Deus do céu. O que é isso? Isso tá louco. É o que eu achei. Vamos ver o que faz. Meu Deus. Vamos lançar chamas. Legal, tá pegando fogo na rua. Vamos entrar pra casa, rápido. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Apaga, apaga, apaga. Aí, apaguei. Tô apagando. Calma, apaga, apaga. Beleza. Ó, vou ter uma ideia. Pera. Ó, vamos planejar um plano agora. O vizinho, ele foi muito mal com nós, né? Ah, ele não foi tão malzinho. Ele só foi chato. Ele foi mal. Tá bom, ele foi mal. Ele foi mal. Lembra aquele dia que ele ameaçou de cortar nossas pernas? Ah, que que tem, normal. Você tava me ameaçando de me cortar ali na fundinha? Não, mas é diferente. Ele ia cortar de verdade, eu não. Ó, pense comigo. Ele foi, o único dia que ele foi mais bonzinho foi hoje. Mas se ele esqueceu de tudo que ele fez pra gente... E ele só foi bonzinho por causa do hambúrguer. Eu tenho uma ideia. Se a gente pegar a faca e pegar uma faca e esquentar ela com lança-chamas e dar uma cortada no vizinho. Eu acho isso uma boa ideia. A gente corta ele e corta ele e depois corta ele de novo e depois a gente pega tudo que tem naquele quartinho pra nós ficar brincando. Não, ó, sabe aquele quartinho? Então, se nós abrir um buraco, a hora que ele cair, ele cai no buraco e nós taca a faca nele e sai correndo. Isso, depois nós taca fogo nele. Não, que taca fogo nele, aí ele vai morrer. Ó, achei a faca de novo. Ó, já sei. Ó, você vai fazer isso. Vem cá, vem cá. Você vai fazer isso. Eu tô com medo. Melhor nós ir lá atrás de casa, não é? É, vai que o papai vem aqui, né? Dá muito medo. É, ele vai perguntar, ah, o que você tá fazendo? Daí como que a gente vai falar que a gente tá fazendo uma faca pra cortar o vizinho? Não dá. É, mas a gente não vai cortar muito, sabe? Só o braço. Na verdade, eu acho que não vale a pena nós cortar isso, porque isso é errado. Isso não é só ameaçar ele e ele ficar com medão de nós. É, não sei, Zinho, se ele pegar a gente e nos prender. Já sei, então vamos dar só um cortezinho, né, não forte. Não, não vamos cortar, não, Fih, isso é muito errado, isso. Só prende ele no buraco e ameaça ele. É, com a faca quente. Não sei, porque a faca quente é muito do mal. Você já viu ela no YouTube? Eu sempre vejo o vídeo. E hoje eu vi ela cortar, ela corta qualquer coisa que existe no universo. Então, tipo assim, ela poderia cortar até o osso, né, do vizinho. Só, você vai fazer isso, eu não quero nem olhar. Meu Deus do céu, tô com medo. Calma, calma. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Agora pega a faca. Nossa. Olha, deixa eu ver. Vizinho, eu tô com um problema aqui. Deixa eu ver o jeito que... Tá muito quente. Ai, 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 meu Deus do céu. Vamos olhar logo. Ai, nossa, ela ficou muito quente. O vizinho vai... Nossa, eu tô choando. Só de ter ela perto. O vizinho vai ficar com muito medo de nós. Vamos entrar pelo quarto. Relaxa, o vizinho, eu tô com a minha nerve, hein. Tô com a minha nerve. Boa, boa, vem, 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 vem. Ó, ele não vai vir aqui. Tá, ele não tá aqui. Cuidado. Eu tô com medo, eu tô com medo, vizinho. Quase, quase que ele me viu. Vem, 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 vem. Certeza que ele sempre vem nessa sala. Agora, gente, vem aqui, ó. Abra uns buracos. Aqui, ó, pra ele cair. Abra um buracão. Nossa, tem um buraco muito grande. Ah, meu Deus, ele vai morrer se ele cai ali, o vizinho. Não, ele não vai cair muito longe, é só ali embaixo. Deixa eu ver. É verdade, vai cair bem aqui. Ai, que vontade de ir na minha sala de ar. Vai, esconde, 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 esconde. Pera, eu tenho uma ideia. Cadê meu quadro? Ei, vizinho, vem aqui. O que? O que você tá fazendo aqui? Ah, ele caiu. Vocês não fizeram isso. Vizinho, isso é por você ter feito... Não, não, calma. Ó, eu tenho uma faca quente. Não tenho medo de olhar. Não, 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 faca quente não, faca quente não. Não, calma. Eu vou tacar a faca quente em você, você vai se queimar. Já sei. Não, não, não. Pede alguma coisa pra ele, o entende. Ó, é o seguinte. Você promete nunca mais fazer maldade com nós. Ai, se eu não prometer, você vai jogar a faca quente em mim? É, eu, na verdade, vou cortar ela. Eu vou cortar você com ela. Ai, tá bom. Agora se vira pra sair aí, liga pra alguém, não sei, não vou ajudar não. Tchau. Ah, é? Ó, o que você tinha prometido? Eu vou usar a arma pra você. Faca quente, faca quente na mão. Meu Deus, meu Deus, calma, calma. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Calma, calma. Vem cá, pente, eu meto o pé. Vem aqui, ó. Eu tô pedido, eu tô pedido. Aqui, ó. Aqui, por aqui. Vem, vem por aqui. Não consigo, não consigo. Consegue, consegue. Você consegue. Vem. 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 Você vai conseguir. Vem. Calma. Ah, esses... Eu vou cortar o braço de você. Ai, meu Deus, eu vou cortar o braço de você. Eu preciso da minha bombeia de ar, o Deus. Eu preciso da minha bombeia de ar. E isso, ó, agora ferrou tudo mesmo. Fimendo. Fimendo. Vai pegar fogo na casa inteira. O meu plano era botar nele pra ele nunca mais ser brabo. Mas eu acho que ele tá mais brabo que o nós ainda. Você acha que ele não tá bravo? Ele explodiu tudo na casa, destruiu o quadro. Meu Deus, vamos contar isso pro papai ou não? Vamos, vamos contar pro papai. Não, não vamos contar pro papai. Tá louco? Sai, o que a gente faz? E se ele vinha aqui se vingar de nós? É, a gente faz... Meu Deus, o vizinho! Conta pro papai! Pai, ajuda nós! Pega o... Meu Deus, eu sou... Papai! Papai! O vizinho, pai! O vizinho! Pai! Pai! Cadê o papai? Papai sumiu. O papai saiu, meu Deus, mas eu acho que o vizinho não pode entrar aqui. Eu acho que ele não sai da... Eu acho que não, a casa é nossa, ele não pode entrar. Ah, ele não sai da casa dele, ele tem medo. Nossa senhora, eu ouvi um míssil. Por que ele não... Oh, eu ouvi alguma coisa voando, Zinho. Oh, eu... Oh, meu Deus. Nossa, é uma shuriken que acertou aqui na janela. Tá, mas ele não vai vir aqui, então ele vai estar seguro aqui, é só não sair lá fora. Uh, essa foi por pouco. Tchanca as duas portas, tchanca, tchanca. Ele atacou um shuriken na nossa janela. Olha, eu tenho uma ideia. Liga pro papai. E fala pra ele que eu já precisava de ajuda. Enquanto isso, eu vou dormir. Tchau. Tchau, dorme lá que eu vou ligar pro papai.